Vamos mudar de assunto porque começa logo mais a série Quartas Clássicas do projeto Circuito Cultural Cidade Saúde que é promovido aqui pela TV Guarapari e a Band FM. A repórter Cecília Rodrigues já está lá onde vai acontecer o concerto e traz todos os detalhes pra gente. Boa noite Cecília. Ei, alô, boa noite pra você e pra todos que acompanham o Jornal Guarapari. É isso mesmo, eu estou aqui na Companhia Alegro porque daqui a pouquinho vai começar a primeira apresentação das Quartas Clássicas. Esse projeto faz parte do Circuito Cultural. Ao meu lado está aqui o maestro Inarly Carletti. Boa noite Inarly, ele é o organizador aqui dessa apresentação. O que as pessoas podem esperar das Quartas Clássicas dessa primeira apresentação? Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Será uma noite de sentimentos. Músicas clássicas de compositores célebres como Mozart, Bach, Handel, Vivaldi. Canções que vão encher o coração, tocados por um quarteto e quinteto maravilhosos. Também clássicos como Handel que será cantado pela soprano Lucília. A área da 147 de Bach será cantado em alemão. São canções belíssimas de um repertório inesquecível. Tenho certeza que todos vocês irão gostar muito de poder acompanhar com a gente. Vai ser um concerto maravilhoso. E aí a TV Guarapari vai apresentar esse concerto aqui ao vivo para você conseguir curtir um pouquinho aí de casa. E, Lu, eu vou encerrar por aqui então e já combinei com eles para fazer um trechinho do que vai rolar aqui hoje, da apresentação que vai rolar aqui hoje. Vamos começar, pessoal? Vocês estão vendo aí o quinteto de Vitória que vai se apresentar hoje. Tchau! 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 Tchau!